Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vim trazer aí umas dicas bem legais para vocês que estão precisando subir de nível. Então hoje vou falar aí as três melhores formas de vocês ganharem bastante XP. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e bora lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu falei, hoje eu vou trazer aí algumas diquinhas de como estar ganhando bastante XP facilmente e também de uma forma mais rápida aqui no jogo. Sei que existem aí diversas maneiras, diversas formas de estar ganhando XP. Tem muitas ações que a gente faz aqui no jogo que nos dão esse XP, porém algumas dessas ações nos dão mais XP e outras menos. Então hoje eu vou trazer três formas aí que vocês podem estar ganhando um pouquinho a mais de XP para estar ajudando a subir de nível, tá legal? Bom, a primeira forma que eu já falei para vocês várias vezes em outros vídeos também é aproveitando eventos que a gente pode estar vendo aqui nesse nosso quadrinho de eventos. Aqueles eventos de dobro de XP. Temos também um evento parecido que é o de dobro de moedas, que vai estar ajudando a gente conquistar ainda mais moedas nos pedidos. Porém, também temos esse evento dobro de XP. Então tudo que a gente faz aí, né, nas entregas do caminhão e entregas também aqui do barco, meu barco não está aqui no momento, a gente ganha o dobro do XP. Então, por exemplo, vejam aqui, né, que eu tenho alguns pedidos no quadro que eu tenho aí completos. Então, por exemplo, aqui, né, esse pedido da igreja, ele vai me dar aí 310 de XP. Ok, caso estivesse rolando aí um evento de dobro de XP hoje, esse pedido me daria o dobro de 310 aí. Então eu ganharia muito mais XP, ou seja, valeria muito a pena, né, estar fazendo essas entregas. Realmente, eu só faço mesmo as entregas quando está tendo esse tipo de evento, porque eu acho que vale bem mais a pena, né. Então já fica a dica pra vocês. Uma forma de ficar bem atento quanto a esses eventos e se planejar aí, né, pra no dia que chegar o evento você ter bastante entrega concluída e conseguir fazer bastante XP, é estando atento aqui, né, na caixa de entrada. Semana de eventos. Essa semana de eventos é liberada todo domingo pra vocês, e aí vocês conseguem ver o evento da semana toda. Então, por exemplo, aqui, ó, eventos da segunda-feira, dobro de moedas com visitantes da fazenda. Terça-feira, aceleração da produção em 30% do tanque de lagostas e balcão de iscas. Quarta-feira, dobro de XP com pedidos do barco. Quinta, dobro de XP e de reputação com visitantes da cidade e assim por diante. Vejam que tem aí de sexta, sábado e domingo e assim por diante. Então, fica muito mais fácil vocês se planejarem pra semana, né, principalmente quando vai rolar esse tipo de evento aí de entregas, pra vocês produzirem bastante nas máquinas. Então, se eu sei que vai rolar, por exemplo, no próximo dia aí um evento desse tipo, não vou estar deixando minhas máquinas paradas, dou uma olhada até mesmo aqui no meu quadro de pedidos, né, caso seja do caminhão, senão eu fico de olho no meu barco. E aí eu vou me planejando com os meus produtos, tá legal? É claro que os pedidos aqui do caminhão são muito mais fáceis, né, do que os do barco pra estar se planejando, porque você pode estar até mesmo vendo aqui, ó, se tem algum produto que você acha que é muito demorado ou ele vale muitas moedas e não vai valer a pena você enviar, você já remove. E assim vem outros, e também uns pedidos que valem muito a pena mesmo estar fazendo a entrega deles quando tá rolando esse tipo de evento, né, de dobro de XP, são pedidos que pedem as joias, né, então anel de diamantes, colar, bracelete, enfim, pagam muito bem, e aí imagina só quando tá pagando o dobro, tá legal? Então, são formas aí de vocês se planejarem pra aproveitar ainda mais quando tá rolando esse tipo de evento e garantir muito XP. Como eu falei pra vocês, se planejar pro barco é um pouco mais difícil, porque a gente não consegue, né, ver aí, por exemplo, os pedidos do dia todo. A gente só consegue ver os pedidos do próximo barco quando a gente acaba de enviar um. Então, o segredo aí, né, pra estar se planejando, caso seja o evento do barco, é produzir bastante, né, ter um estoque aí de alguns produtos que costumam vir, produtos muito caros, como eu falei pra vocês, às vezes acaba não valendo a pena, né, enfim. Outra coisa aí, outra super dica associada aos eventos de dobro de XP, são os aceleradores, que a gente vê aqui ao lado da barrinha de amigos. Vejam aí que eu tô com bastante acelerador, e o que vai me importar muito aí, caso esteja rolando um evento desse tipo, é utilizar um acelerador de XP também. Então, se tá rolando dobro de XP com entrega de caminhão, por exemplo, e eu tenho um acelerador que vai me dar mais 50% de XP aí por um determinado tempo, é muito viável eu estar utilizando nesse dia, porque eu vou ganhar muito mais XP, tá legal? Aproveitando aí que eu vou ter muitas ações no jogo nesse dia, né, porque, por exemplo, não vale a pena eu estar utilizando esse acelerador se é um dia que eu não vou jogar muito, né, então o dia que eu vou fazer entregas por conta do evento é um dia que vale a pena, né, eu vou estar aí no jogo praticamente atenta, né, pra eu estar fazendo bastante entrega, então a cada entrega vai aumentar aí meu dobro XP, e entrar também o mais 50% desse acelerador, tá legal? Então fiquem atentos, dê uma olhada aí no depósito de aceleradores de vocês, vejam se vocês têm algum desse tipo de acelerador, e deixa guardadinho pra quando estiver rolando um tipo de evento desse, tá legal? Bom, pessoal, outra super dica de como tá conseguindo aí, né, o XP facilmente é com as plantações, então assim, não tem segredo, né, as plantações elas nos dão bastante XP, principalmente se é uma plantação que você consegue estar recolhendo toda hora, então, por exemplo, tô sem trigo no momento, mas vejam que o trigo ocorre em dois minutinhos, então é super rápido. Quando você tá aí jogando na fazenda, por exemplo, mexendo lá na cidade, fazendo entregas, tá no vale, deixa plantando o trigo e vai recolhendo aí ao longo do dia. Quanto mais você conseguir colher, melhor, porque assim você vai tá ganhando mais XP ainda, além daqueles materiais que a gente sempre ganha quando faz bastante colheita, tá legal? Tô dando o exemplo do trigo porque é o mais rápido, demora só dois minutinhos, mas aí a gente tem aí o milho, cenoura, cana-de-açúcar, soja, enfim, temos aí também as outras plantações, porém, se você tá aí, né, com tempo pra tá ganhando um pouquinho de XP no seu dia, investe aí no trigo, tá legal? Uma forma de tá se livrando, digamos assim, do trigo, é fazendo o punhado de trigo, né, porque, ó, ele exige 75 trigos, então vocês conseguem fazer vários sem precisar ficar vendendo o trigo lá na banca, né, porque às vezes acaba não dando pra você se livrar tão rápido assim. Bom, outra super dica não menos importante de como vocês conseguem ganhar muito XP aí é com a casa de conquistas, então muita gente até não sabe, né, como se programar aí pra tá concluindo as conquistas mais rápido, então agora eu vou ensinar aí pra vocês como que funciona. Então, clicando aqui, né, na casa principal, como eu mostrei, tem diversas conquistas pra vocês concluíram. Vejam aí, por exemplo, essa primeira conquista, complete 2 mil entregas com o caminhão. Eu já completei tudo, então não tá aparecendo aí quanto que eu recebo de XP, quanto eu recebo de diamantes, enfim, porque é uma conquista já concluída, tô com muitas concluídas. Vamos ver essa segunda aqui, por exemplo, venda produtos para clientes visitantes 2.500 vezes. Como eu já comentei com vocês, é muito difícil eu fazer, né, vendas para visitantes aqui na minha fazenda, porque muitas vezes eles pedem coisas que se eu vender na banca, eu vou ganhar muito mais moedas. Então, é até por isso que essa minha conquista não tá totalmente concluída ainda. Mas vejam aí que, por exemplo, se eu concluir ao longo do tempo, eu vou receber aí 1.720 de XP e 3 diamantes. Então, além de todo esse XP que a gente recebe completando essas conquistas, a gente ainda ganha muitos diamantes. Tem umas conquistas aqui que dão pouquinho diamantes, mas tem outras que dão muito diamante. Então, assim, vale super a pena. Se você nunca se atentou à casa de conquistas, abre a sua, dá uma olhada aí em cada conquista que você pode estar concluindo, porque às vezes tem umas bem facinhas, só que você não sabia, né, que poderia estar fazendo aí, realizando de forma fácil, e acaba deixando de lado. Então, é uma chance de você se atentar às suas conquistas e ir fazendo aí as mais fáceis, né, durante o seu dia a dia e ir conquistando ainda mais rápido e recebendo todo esse XP e ainda os diamantes, tá legal? Vou mostrar mais alguns exemplos pra vocês, ó. Vejam aqui, por exemplo, entregue 30 pedidos do caminhão em 30 minutos. Aqui, carregue completamente 12 barcos consecutivos, né, um atrás do outro. Aqui, invista 50 mil moedas na decoração da sua fazenda. Como eu falei pra vocês, tem umas conquistas bem facinhas, né, que a gente vai concluindo ao longo do nosso dia ou jogando diariamente. Tem outras que são mais planejadas, né, por exemplo, essa de estar gastando 50 mil moedas na decoração. Aqui, por exemplo, reviva 2 mil árvores ou arbustos. Isso é uma conquista que você vai fazer ao decorrer do seu dia a dia no jogo. Aqui, por exemplo, produza 3.800 barras de metais preciosos, né, que são aquelas barras que a gente faz com o minério lá nos fundidores. Vejam que eu também não terminei de concluir a sua conquista ainda e vejam a quantidade de XP que eu posso estar recebendo com ela. 3.750 e mais 3 diamantes. Isso pra mim estar conquistando aí de vez essa conquista, tá legal? Ó, vejam que falta aí pra mim estar ganhando mais um. Quando eu fizer essas outras aqui, ó, produzir 8 e produzir 400 aqui antes, eu também ganhei XP, tá legal? Aqui outra, compre 6 bichinhos. Por exemplo, se você já tá com vontade, tá guardando seus vários coloridos pra tá adquirindo os bichinhos, já aproveita, né, porque além de você ter as suas vantagens de ter os animais de estimação, de tá alimentando eles, né, chamando aí no seu dia a dia e ganhando bastante materiais e XP, você ainda concluiria uma conquista bem bacana aí, tá legal? Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo que eu ainda não conquistei pra mostrar pra vocês. Aqui no final, fome de leão, né, então, por exemplo, alimente os animais do santuário 1.500 vezes. Olha a quantidade de XP que eu vou tá recebendo, né, por essa última conquista. Como eu falei pra vocês, ó, quando eu concluí alimentar 40 vezes e 5 vezes, eu também recebi já XP antes, tá legal? Aqui, por exemplo, preencha 8 linhas do bingo na corrida, isso aqui é algo, né, que só vai dar pra gente tá concluindo conforme tem a corrida do bingo. Aqui, abrigue 6 filhotes de animais da savana no seu santuário. Aqui eu vou ganhar 3.000 XP por essa última conquista e 10 diamantes. Então, assim, como eu falei pra vocês, tem muitas conquistas aqui, algumas a gente vai ter que tá aguardando, né, porque elas só vão cumprindo os objetivos delas conforme o dia a dia no jogo, mas tem outras que a gente pode tá fazendo uma forcinha aí sabendo que tem ela pra concluir ainda mais rápido e receber todo esse XP que eu falei pra vocês, tá legal? Bom, pessoal, como eu falei pra vocês hoje, tem muitas formas de tá ganhando XP aqui no jogo, porque todas as nossas ações praticamente nos dão XP. Então, assim, quando eu recolho frutos aqui embaixo, eu recebo XP, recolher as plantações, quando eu recolho até mesmo, né, itens que eu deixei produzindo nas minhas máquinas, eu recebo XP. Quando eu chamo meus animaizinhos de estimação, né, alimentos, eu ganho XP. Então, assim, tem muitas ações no jogo. Hoje eu trouxe aí três, né, principais, que eu acho que vale super a pena vocês investirem nelas, porque realmente vai ajudar a subir de nível. E é isso, comenta aí embaixo o que você faz, que geralmente te dá muito XP. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!